Vamos esperar só um pouquinho, tá, pessoal? Para o restante entrar. Tá bom. Yasmin vai participar hoje. E Yasmin? Tudo bem? Tudo bem? Tia Rebeca. Oi. Aqui, achou uma massinha verde. Você achou uma massinha verde? Deixa a Tia Rebeca dar uma... Olha que legal! Guarda ela. Eu não estou com a canela. Aqui hoje, tá? Eu sei que é meu nome. Não entendi. Você escreveu meu nome. Você sabe escrever seu nome? Que legal, Ito! Isso mesmo! Obrigada. Não vou cuidar? Obrigada. Então, agora é hora da Tia Rebeca, viu? Prestar atenção no lado. Você vai ficar por aqui, Cátia? E aí, Maria Luíza, tudo bem? Tudo bem? Tem uma minhoquinha aqui. Eu estou rolando assim, ó. Olha que legal! Tem uma minhoquinha. E como que foi o final de semana de vocês? Eu estou rolando o final de semana. Foi? Foi? Quando foi, Cátia? Domingo? O meu cacho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É uma... Perfeito! Pala aqui. Pala, Pala. Pala. Eu tenho uma... Obrigada. Eu vou bem na frente. Eu vou bem na frente. Eu vou bem na frente. A minha maçã é tudo bem, assim. Antes eu misturei. Você misturou? Antes eu pensei que era pra misturar. Eu pensei. Você pensou? Aí você misturou? É. Tem problema, não? Tá bom? Dá pra você fazer ainda, né? É. O que você misturou? Aí fica uma maçinha blondona. Tem menina. Qual é o que você misturou? É o que você misturou? É o que você misturou aqui. Não tá parecendo. Não tá parecendo. E aí, Maria Luísa? É, tá evitando uma maçã longona. Pessoal, vamos começar? Vamos. Na hora que o pessoal chegar, eles acompanham a gente. Vamos lá, eu vou começar. Vamos, Maria Luísa. Vamos cantar a nossa musiquinha? Vamos. Vamos, Yasmin. Vamos cantar a nossa musiquinha. Soltou, Eduardo? Tira o óculos, Yasmin. Depois você usa o óculos, tá bom? Vamos lá. Tenho duas musiquinhas que prontam a gestão. E pra fazer o óculos, tá de bom coração. Um dedo nessa mão, o outro cinto nessa roupa. E agora, juntinhas pra fazer o óculos. Senhor, meu Deus, 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 muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por essa semana que você vencia. Obrigada por cada criança presente aqui. Obrigada por nos guardar, nos porver, nos guardar, nos carregos, nossos amigos. E nos desce todo o mundo. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Cântico. Cântico. Quem pra cantar? A Rebeca falou mais de você, rapaz. Cântico, a Rebeca falou mais de você. A Rebeca falou mais de você. Tá parecendo? Sim, mãe. A Rebeca falou que eu tô com saudade de você. É, hein, o povo. Tô com saudade de você. Agora é ver que eu tô com a gente. Porque eu tô enrolando todo dia no jogue. E não tem a gente que tá. Eu nem tô conseguindo entender. Não tem a gente que tá. Não tem a gente que tá. Não tem a gente que tá. Fala de novo, irmão. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 F ou não, Bia? Fala assim, oi. Responde, Bia. O que você está fazendo, Bia? Conta o que você está fazendo. Fala, Bia. A Bia está mexendo com a massinha. Mostra para ele. Olha lá, Bia está mexendo com a massinha. Você mostra para ele. Olha lá, ele também, olha. Que cor que é a massinha dele? Pergunta para ele, qual é a cor da sua? Ela está te perguntando a cor da sua massinha. Fala com ela. Verde. Pergunta a cor da massinha dela. Qual é a cor da sua massinha? Da sua massinha, Bia. Conte qual que é a cor. Mas fala alto para ele te ouvir. Fala de novo. Fala alto. Fala alto. Fala com ele alto. Fala para ele, não é para a mamãe, não. Fala para ele. Ô, Bia. Fala assim, a mamãe. É a mamãe. Tem que falar alto, filho. Ô, Bia. Ó, aqui. Pode deixar o cabelo. Pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Sim, ótimo. Minha conexão caiu, mas graças a Deus já voltou. Pessoal, vamos lá, então. Vamos agora começar. Vocês querem alguma música? Você quer, Bia? Fala, qual que você quer? Eu tô mais aqui. Fala mais. Eu tô mais aqui. Eu quero dois dias. Eu quero dois dias. Dois dias a gente, a Rebeca. Tia Rebeca acabou de novo. Se você não fala alto, Tia Rebeca... Eu tô mais aqui, a Rebeca. Eu tô mais aqui. Acabou tudo, Tia Rebeca. Vamos lá agora, ó. Qual que é a música que vocês querem? Fala, Bia. Do Jacaré. Fala, Bia. Você quer do Jacaré? Então, vamos cantar do Jacaré. Eu quero cantar do Jacaré. Hoje vai ser festa. Mais tendo em São Paulo. Fala, Bia. Pois é. Pois é, você. Pois é, você. Onde é? Pois é. Pois é. Aí fica,ometer. Pois é, agora? Tomatinho Tomatinho Então vamos Tomatinho Aí veio um caceteiro Aí veio um caceteiro Aí veio um caceteiro Aí veio um caceteiro Tomatinho esmagou Eu vou colocar a cabeça Eu vou colocar a cabeça Então tem que dançar Você vai dançar Você vai dançar Pra gente cantar A gente vai dançar Tá, música Nós agora Vamos fazer a nossa Primeira atividade de hoje Tá bom? Com a massinha que vocês tem aí Do kit de atividade Vocês estão com a massinha de vocês? Sim Tia, eu não matei Tia Tia, eu não matei Você não matei a sua massinha? O que? Eu tô fazendo Eu tô fazendo Eu tô A minha massinha é laranja A minha laranja Ótimo Laércio, você está sem massinha? Não Não Ah, então tá ótimo Pessoal, vamos lá Quem aqui lembra Da história do chapéuzinho vermelho? Eu Você lembra? Então agora Nós vamos criar A vovozinha E depois que a gente Criar o lobo A vovozinha Nós vamos criar O lobo mau Tá bom? Com a massinha Eu vou fazer a vovozinha Mas agora Nós vamos criar Com a massinha Tá bom? Massinha Eu nem sei Fazer bonequinho Ah, mas você vai aprender É muito fácil Fazer um bonequinho Você quer que eu te mostre? Uhum Vou mostrar com você Ó, você vai tirar Primeiro Um pedaço de bolinha Um pedaço de massinha E vai fazer uma bolinha Faz uma bolinha assim na mão Ó Tem que fazer movimento circular Quem é que lembra do círculo? Tem que fazer isso Tem que fazer circular Tá vendo? Ó, fizemos uma bolinha Depois da bolinha Nós vamos pegar outro pedaço E vamos construir o que? Depois da cabeça A gente constrói o que? A perna Agora nós vamos construir Um pedacinho Para seu pescoço Depois disso, Heitor Nós vamos construir O corpinho E depois que nós vamos Construir a perna Tá bom? É o Laércio É o Laércio Ok, Laércio É aqui Você tá conseguindo fazer? Vai, faz o pescoço E depois a gente vai fazer o corpinho Depois a gente vai fazer o corpinho Você vai fazer outra bolinha Faz outra bola Mãe, eu passo a cola Não, é o corpo Eu passo Eu não senti o braço Não, a gente tem que fazer o corpo primeiro Depois o braço Faz o corpinho O braço Olha Isso aqui é É É Tá bem, não E isso aqui É a pinta Pintinho Eu tenho a pinta Pequeninha Ok Está bom Que pena Essa Mas faz Apenas Ou 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 Na pinta Eu vou fazer os pernos depois. Tá, Tamaquinha? Sim. O que é o perninho? O perninho, pessoal. Sim, o perninho. Ela já acabou? O perninho. E a perninha rapidinho? Tamaquinha. Tamaquinha. E o perninho? Tamaquinha. E o perninho? E o perninho agora? Oi, Tamaquinha. Oi, Lanchinha. Tudo bem com você? Sim. Mãe, eu vou. A gente tá fazendo a bobozinha de massa de modelar, tá bom? Tá. Tá fazendo o que? A gente tá fazendo. Opa. O Tiago. Lavínia, nós estamos construindo a vovozinha da história do chapéuzinho vermelho de massa de modelar, tá bom? Dessa massinha. Só essa, mãe. Só essa. É. Só tem que... Entendeu, Lavínia? Agora a senhora vai fazer a vovozinha. Tá bom, Tia. Tá bom, Tia. Ok. Pessoal, depois que vocês construírem o corpinho da vovozinha, vocês vão construir a toca dela, o óculos dela, a roupa dela, tá bom? Nós vamos construir ela desse jeito. Tá bom? Tá bom. Oi, Tia, Rebeca. Oi, Tia. Eu não tenho massinha. Não tenho massinha? Não, Rebeca. É que ela construiu a vovozinha e não tem pra roupa e pro óculos. Tem só o cor, seu vovozinha. Ô, Tia, não tem problema não, tá? Se você quiser, você pode desenhar. Ou na massinha mesmo, que dá pra você desenhar com uma pontinha do dedo, ou você pode tirar um pedacinho de cada parte e montar essas outras, tá bom? Tá. Tá? Você que sabe o jeito que fica melhor pra você. Você vai desenhar. Eu tô tirando os pedaços, Tia. Ah, ok. Depois da vovozinha, nós vamos fazer também o lobo. O lobo não tem o lobo. Eu não tenho... Ô, Tia, depois da vovozinha, eu não tenho massinha pra fazer do lobo. Aí, na hora que chegar a vez do lobo, a gente vai fazer uma outra bolinha e vamos construir o lobo, tá bom? Aqui os óculos. Combinado? Não sei. A tia perguntou se tá combinado. Tá combinado. Ah, que bom, Maria Luísa. Olha, tia. Olha que legal, Sara. Sara, que linda. Ficou muito chique. Esses são os óculos dela? São? Olá, Luísa. É. Vamos, vai ficar legal. Tá dando certo, pessoal? Fácil. Sim! Ótimo, Lavin. Tia, eu já convinei. Você terminou, Laura? Deixa a tia Rebeca ver. Peraí que soltou, peraí. Aqui, ó. Mostra a tia Rebeca. Olha, tia! Que linda a sua vovózinha! Quebrei a cabeça. Que linda! E aí, Laura, como que você fez? Uma touca, uma perna e um óculos. Ah, isso mesmo, maravilhosa. Olha, Laura, pessoal, como que ficou linda. Ela tá triste por causa do lobo. Ela tá triste por causa do lobo? É. Ah, entendi. É verdade, né? Vou colocar aqui. Deixa eu virar pra você. Ficou muito linda, Laura. Parabéns. Você terminou também, Maria Luiza? Não. Não, não. Só falta fazer o óculos. Eu tô fazendo o óculos. Bia. Ah, você tá fazendo o óculos. Bia. Você terminou, Bia? Terminou, então. Bia, vem pra mim. Que legal, Bia, que ficou! Isso mesmo! Ai, Bia. Que legal! Não, não! Você também terminou. Essa roupinha, Bia, não. A roca! A roca! Com cane. Deixa a tia Rebeca ver, então Que chique Sem problema não, tá? Que chique, Heitor Você fez a vovózinha e quem mais? Eu também Com quem? Com quem que tá falando? Com você? Eu louco Eu louco também Ah, tá, entendi Ficou linda a sua vovózinha, parabéns Olha o meu Deixa a tia Rebeca ver, Maria Luísa Ficou ótimo O seu, Maria Luísa Mas a minha é louco Ai, ficou muito chique A sua vovózinha de óculos Parabéns Isso mesmo A sua vovózinha de óculos A sua vovózinha de óculos A sua vovózinha de óculos É? Laércio, você conseguiu terminar, Laércio? Eu posso ir para a minha vovózinha também? Tô, tô aqui Uhum Olá, Linha Aqui A loba O lobo Aqui embaixo Ô, Laura Sinta aqui Tô, a aula não terminou Laura já terminou? Olá, Vini Você conseguiu terminar? Conseguiu? Fala pra você que você tá terminando Eu tô terminando, Tia Tá ok, princesa Yasmin, você conseguiu terminar? Sim Sim, deixa a tia Rebeca ver Mostra pros seus amigos Peraí, deixa eu vir Fala pra ela, tá ok Qual que é essa? Esse é o vovózinho Esse é o que? Esse é o que? Esse é o vovózinho Esse é o vovózinho Mãe Parabéns, Jair Você vai Desfarçar Vou, vou Não sei Pode escutar, não? Pode escutar, não? Espera um pouquinho Pode mais, tô A aula terminou? Terminou, não Não, ainda não Daqui a pouco vai terminar Tá bom? Pessoal, terminaram? Nós ainda temos que fazer o lobo E depois a gente vai brincar de vovózinha Tá bom? Quem aí já terminou a vovózinha? É, eu terminei Terminou? Ótimo Agora nós vamos fazer o lobo Tá bom? Vamos lá O lobo? Quem ainda não mostrou a vovózinha? Olha pra ti Fala gatinha Cara, você já fez lobo? Amei Eu fiz o lobo Da vovó E o lobo Da vovó Da vovó Da vovó E o lobo A roupa dela Opa 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 Minera Olha, minha tia. Deixa eu ver. Essa é a sua vovózinha? É? Que legal, Laércio. Nós agora, Laércio, vamos construir o lobo. Você lembra quais foram os desfazes do lobo quando ele se desfazou de vovózinha? Você lembra o que que ele usou? A tia está perguntando pra você. O que que ele usou? A camisola. A camisola. O que mais? O bilhão. É? Maria Luísa, o que mais que o lobo usou pra disfarçar de vovózinha? O álcool. O álcool. Isso mesmo. Laura, o que mais que o lobo usou, Laura? O álcool. O que mais, Laura, que o lobo usou? O Laércio falou a camisola. A Maria Luísa falou os óculos. O que mais que você acha que ele usou, Laura? Opa. Não tá saindo o som aqui pra tia Rebeca, princesa. Conseguiu ouvir? Não tá saindo o som. O som não tá saindo pra mim. Fala agora, Laura. Não, não tá saindo. Na hora que você terminar, aí você fala. Tá, Laura? Ô, Bia. O que que você acha que o lobo usou pra disfarçar de vovózinha? O óculos. O óculos. O que mais, Bia? A touca. A touca maravilhosa. Isso mesmo. Parabéns. Conseguiu, Laura? Ah, tá joia. Tranquilo. Pessoal, e agora? Vocês estão fazendo aí o lobo, certo? Certo? Quando vocês terminaram, fala um ok aqui pra tia Rebeca poder ver sua construção aí, tá bom? Tá bom? Fala com a tia. Agora a tia deu pra usar? Agora tô te ouvindo, Laura. Acabou. Bia, não era pra fazer agora não, maravilhosa. A gente ia brincar primeiro. A mamãe achou que podia. Aí ela pediu. Não tem problema não, Milena. Porque normalmente a gente vai brincando aqui primeiro, fazendo massinha, fazendo alguma coisa antes, pra finalizar com a atividade. Mas não tem problema, tá bom? E fez certinho, tá bom, Bia? Continua aqui com a tia Rebeca pra você brincar. Eu achei que podia dar os adesivos, aí eu dei. Não tem problema não, Milena. Pessoal, conseguiram construir o lobo? Faz o lobo, Laura. Deixa a tia Rebeca ver quem fez o lobo aí, disfarçado de vovozinha. Nossa, não tinha mal. O que que você fez? O que você colocou no lobo? A tia Rebeca ver a touca. A touca? Isso, Sara! O vestido. O vestido. O vestido. E o zó... E você? Laco. Co. Vai ajudar. Que legal, Sara. Parabéns! Marisa, você também fez? Não, esse é o cabelo. Fala, Catia, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo esse. Tá fazendo? Laura, você tá fazendo também? Laércio, você fez o lobo? E o passado do vovô? Deixa, Laércio. Tá fora da câmera, meu amor. Coloca um pouquinho pra sua direita. Eu? Isso! Deu pra ver. Você já terminou seu lobo? Colocou vestido no lobo, igual o da vovozinha, camisola, toca, o que mais? Tá com o áudio desativado. O que mais, Laércio? Fala, Patia. O que você colocou no lobo? Olha como marcou o meu lobo. Caiu. Tô vendo isso. E ficou muito legal o seu lobo, tá? Até eu soube. Ah, parabéns. Eitor, você conseguiu construir, Eitor, o lobo disfarçado de vovozinha? Olha. Olha. Beleza, Eitor. É aqui. Isso, Eitor. Parabéns. Isso mesmo. E a Zin, você conseguiu fazer? Eu vou tirar a capa do lobo. E a Zin, você fez, princesa? O lobo disfarçado de vovozinha? Sim. Tia, Zin, você fez, Larabénia. Deixa a Tia Rebeca ver, Lavínia. Esse é o meu lobo Olha que chique, pessoal Ficou muito chique o lobo Da Lavinha Disfarçado de vovó Isso mesmo, parabéns Maravilha Laura, deixa a Rebeca ver Que sensacional, Laura Que maravilha Que maravilha Parabéns, isso mesmo Isso mesmo Mariluísa, fala com a tia Rebeca Nossa, Mariluísa Idêntico Parabéns Isso mesmo E essa aqui é a toca É a toca Todo mundo, então, terminou, pessoal? Sim Então você já terminou? A Bia também já fez? Quem mais? E as minhas? A tia Rebeca está esperando você, princesa Você fez? Não pode ser a barriga Feio? Feio Isso mesmo Deixa a tia Rebeca ver seu lobo Eu não deixo ela assim Olha só o lobo dela, pessoal Mostra mais um pouquinho dele Agora nós vamos fazer uma brincadeira Que chama-se Eu sou a vovozinha Não estou conseguindo falar Pessoal Agora nós vamos fazer uma brincadeira Que ela chama Eu sou uma vovozinha Nessa brincadeira Nós vamos disfarçar de vovozinha Você precisa chamar uma pessoa Para ser a chapeuzinho vermelho Quando chega na casa da vovó Combinado? Ou você pode fazer com que A pessoa que vai brincar com você Fique disfarçado de vovozinha O que vocês preferem? Se disfarçar de vovozinha Ou disfarçar a pessoa que está com você de vovozinha? Maria Luísa, você vai ser a vovozinha? Não Você vai ser a vovozinha Nós vamos precisar de uma toca de banho Ou uma toca dessas que a gente hidrata o cabelo em casa A mamãe deve ter aí na casa Ou aquela toca do banho mesmo Vamos precisar do óculos E eu peguei emprestado aqui Um vestidinho que vai servir de camisola Tia Rebeca vai disfarçar de vovozinha E junto com vocês, tá bom? Aí agora Vocês vão disfarçar E quando vocês estiverem prontos Vocês me chamam, tá? Tia Rebeca vai colocar essa toquinha de banho Aqui, ó Essa aqui é da chapeuzinho vermelho Quer ficar de chapeuzinho vermelho? Quer ficar de vovozinha? Quer ficar de chapeuzinho vermelho? Quer ficar de chapeuzinho vermelho? Você vai ser a vovozinha? Mamãe vai ser a vovozinha? Ah lá, a Bia também tá tendo o chapeuzinho vermelho Ah, tá aqui Mamãe, você vai... Oi Chama aí Nossa, Laércio Superfécio Olha a Bia, pessoal Que chapeuzinho vermelho Mais chique Que vovozinha, né? Mais chique Tá parecendo a sua vovozinha lá de carícia Vovozinha Você quer a sua foto? Aqui Você é vovozinha Você é vovozinha Você é vovozinha? Você é vovozinha? Você é vovozinha? Vai repetir pra ela, é Olha lá Para com a mão Oi Vai passar álcool na sua mão Olha o Heitor, pessoal De vovozinha Que coisa chique Isso mesmo, Heitor Parabéns Rebeca vai tentar conectar aqui Pra poder ver todo o que você tem Ah, vamos passar Olha lá Nossa Cadê o meu óculos? Então, olha lá pra ti, Rebeca Qual a sua mão, mamãe? Toma, pode Eu tenho óculos From-seール Quero Cô, il بê oto Ele é só que meu óculos Devele Pode É Ó Light O que você tem Devole Devele Oi, Tia! Oh, que legal. Tia Rebeca, seu óculos, que legal. Tia, qual foi a primeira fala, a primeira pergunta que a Chapeuzinho fez para a vovózinha. Quem é que lembra? Eu. Mas vocês não vão falar ela. Quem vai falar é a mamãe que está aí com vocês. A tia Taelen que está com a Yasmin, tá bom? Agora quem vai falar são eles. Elas vão ser a Chapeuzinho Vermelho, vocês vão ser a vovózinha. E vocês vão responder. Eu, eu, eu. Pessoal, qual foi a primeira? Tia, minha mãe. Tia. Oi, Lávia. Tia. Oi, Lávia. Não sei, Lávia. Não sei, Lávia. Você está maravilhosa de vovózinha. Vai, Laércio. Por que você tirou seu disfarce, Laércio? A sua mãe que vai ser a vovózinha? Você vai ser a chapeuzinho, tá? Tá. Não, você vai ser a vovózinha. Você está linda de vovózinha. Eu? É, Laura. Você está maravilhosa de vovózinha. E a minha mãe vai ser a chapeuzinho. Isso, combinado. Isso mesmo. Vamos começar, então. Quando a chapeuzinho perguntar e que bocas grandes são essas, vocês vão dar um susto na chapeuzinho vermelho. Combinado? Vamos para a pergunta? Qual foi a primeira pergunta, pessoal? Que olhos? Vocês têm que responder, ó. Vocês têm que falar, ó. São para ver você melhor, minha netinha. É, tem que responder. A minha mãe vai ser a chapeuzinho. Tá, meu Deus. Ah, meu Deus. Isso, olha lá, é. Muito bom. Eu não tenho que responder. Eu não tenho que responder. Eu não tenho que... Eu não tenho que... Eu não tenho que falar, cara. Cadê a Laura, gente? Cara, você conseguiu brincar, maravilhosa? É, eu não tenho que... Eu não tenho que... Que legal! Vocês estão muito... Pensa aí, Sara! Ai, olha lá. Quero mover seu nariz. Ô, Rebeca! Oi, Heitor! Tá desligado seu microfone, meu amor. Fala! Eu liguei, fala. É, Rebeca! Oi, Heitor! Mãe, eu posso... Pode não, não é hora da atividade. Não, depois que eu acabar aqui a atividade... É, depois. É, gente. Rebeca! Oi! Pode falar. É, a cara falou que ia se ia comigo. Nossa, então não é isso, não, Heitor. Ela foi e togou a cabeça. Quem é essa, Heitor? Agora a tia Rebeca que vai fazer a pergunta pra vocês, tá bom? Que olhos grandes são esses, vovozinha? Qual que é a resposta? Não, 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 não. Não, não, não. E agora a gente vai fazer a pergunta aqui, é logo. Ah! Rebecares grandes são esses. Obrigada. Obrigada. Um, dois, três. Abaixa, Sara. Dá um sorriso, Mariluísa. Dá um sorriso. Olha a câmera. Olha a cara, Écio. Olha, dá um sorriso. Dá um sorriso, Mariluísa. Dá um sorriso. Sim, sorriso. Ó, fechou todo mundo, Mariluísa. Pronto, pessoal. Deixa eu salvar aqui. Ela tava tirando. Olha, quem? Mãe. O que que foi, então? Depois que acabar aqui, você deixou. Não, você não vai, não. Você vai ficar de castigo hoje. Não, mãe. Depois que eu acabar aqui, Mariluísa. Tchau. 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 academia. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal, eu vou tirar esse disfarce para a gente poder fazer a nossa atividade agora, tá bom? Combinado? Pode. Tá bom. E agora vocês podem, quem quiser continuar, pode continuar, tá bom? Não tem problema não. Combinado? Vamos lá agora no nosso livro Histórias em Cena. Página, mascote vermelho, este. E vamos abrir a página 35. Esta página aqui, olha. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos abrir na página 14 do livro... Opa, deixa eu mostrar cá. Do livro Material de Apoio. Todo mundo nessa página. E vamos abrir aqui a página 14. Pronto? Olha só como que é essa atividade. Vamos abrir a página 14, Rebecca? Não entendi a sua pergunta, tá, Helen? Qual é o livro que é para abrir na página 14? Histórias em Cenas, mascote vermelho. Esse aqui. Mas essa é a página 35, né? Sim. Aí você falou um negócio de página 14. Primeiro nós vamos abrir o livro Histórias em Cenas, na página 14. Essa página. Depois nós vamos pegar o outro livro, Material de Apoio. Esse livro aqui, olha. Entendi, obrigada. Vamos abrir na página 14. Essa página aqui. Pronto, pessoal. Abriram? Olha só como que é essa atividade. Ajude o lobo a se disfarçar de vovózinha. A seguir a ordem indicada para colar os adesivos compando o disfarce do personagem. Primeira coisa que nós vamos tirar, o óculos. Vamos destacar o óculos aqui do livro Material de Apoio e colocar no lobo para ele ficar parecido com a vovózinha. Ok? Colocar o óculos, pessoal. Deu certo? Olha só como que ele ficou de óculos. Agora nós vamos... Quem conseguiu colar o óculos? Deu certo, Heitor? Todos os áudios estão desativados. Eu não sei. Eu não sei. Agora toca. Agora vai ser o número dois. A toca. Tá bom? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Deu certo, Heitor? Fala sim, fala. Não pode olhar eu. Você não pode. Não posso o quê? O que é que eu estou? A tia Galdes não pode me olhar. Quem é essa? A tia Carice do que está aqui na roça. Eu não deixo ela me olhar, não pode. Quem foi, Tom? Ai, Deus. Me dá meu vestidinho. Peraí. O lobo que eu... Pronto? Maria Luísa, deu certo, Maria Luísa? Deu, olha só como que ficou da tia Rebeca. Depois da toa, tem a camisola, olha. Ô, tia, a dada é um vestido, não é? É, é uma camisola isso aí. É um vestido feito pra dormir. Deu certo, minha menina? Nossa, não tinha. Eu adoro você ter um adesivo. Adoro você ter um adesivo. É? Ô, Bia. A Bia já foi? Não, tá aqui. Ô, Bia. Olha, mostra pros seus amigos, Bia, como que ficou a sua atividade. Você fez ela primeiro. Olha que legal, pessoal. A Bia já terminou. Parabéns, Bia. Isso mesmo. Ô, o Eitor também terminou. Parabéns, Eitor. Lavinha, terminou? Tá branco, Lavinha. Mostra pra ti, Lavinha. Olha o da Lavinha, mãe. Parabéns, Lavinha. Da Sara. Olha o da Sara, que lindo, gente. Isso mesmo. Da Laura. Parabéns, Laura. Isso mesmo. Obrigada. Maria Luísa, você conseguiu terminar, Mara filhosa? Isso, Maria Luísa. Parabéns, Maria Luísa. E a Armin, você conseguiu terminar? Agora, Laércio, tá atrapalhando. E a Armin, você conseguiu terminar, Mara filhosa? E a Armin, você conseguiu terminar, Mara filhosa? E a Armin, você conseguiu terminar. Isso mesmo. Parabéns. Ficou lindo. Parabéns, viu? Laércio, você quer conhecer agora, Laércio? Olha só que legal. Colocou a toca, colocou o óculos, a camisola. Parabéns. Seu áudio tá desativado. Tá, tia. Pronto? Acabou. Sim. Pronto, pessoal? Todo mundo terminou? Sim. Então, nós acabamos a nossa aula de hoje, tá bom? Sim. Dá tchau pra ela. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, Mara filha. Beijos maravilhosos. Tchau, Mara filha. Laura. Não, dá tchau pra ela. Tchau, tia. Beijo, princesa. Tchau, Heitor. Tchau. Tchau. Beijo. Oi. Tá saindo. Tá bom, meu amor. Ouví. Tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?